A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigada. Na verdade. Foi um bocado sem pensar, mas esta também era a dança. Começámos assim o concerto com as danças. Não está no disco, mas também é uma dança que se dança com quatro pessoas em linha. Vão andando pela roda. É uma... Muito bonito de se ver, não é? Muito bonito de se ver. Já se fazer, não se pode. Hã? Já se fazer, não se pode. É um rondo, não é um rondo? Não. Gavoto de Laven. Gavoto de Laven. Temos vários projetos juntos, com grupos, acho que com temática diferente. E agora não vão entender muito bem a letra, porque vou cantar em Belorusso. Certo? Gingas? Gingas. Gingas. Jardim das Gingas. Temos um projeto onde eu pego nas melodias tradicionais da Belorusso e depois dou-lhes a roupinha da agora, do século 21, e acontece uma coisa. Eu imagino sempre estas composições como pequenas histórias. E essa história é muito simples de alguém quem está a passear pelo jardim. Jardim verde e gingas a florir. É isso. Sempre é isso. de pétalas, pétalas e gingas e verde. Estamos ali a passear assim com Deus. É isso. 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 Agora o João vai cantar. Quase um debut E a seguir tocaremos um tema com a letra do poeta brasileiro, Mário Quintana E musiquei este poema e está no segundo disco, que se chama Travessia Esse é um disco que dediquei a Portugal, a cultura portuguesa, a poesia portuguesa, alguns temas tradicionais Que iremos tocar mais à frente Também está ali Muito bem Mário Quintana Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho Elos passarão, eu passarinho Mário Quintana Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho Elos passarão, eu passarinho Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Todos esses que estão atravancando o meu caminho Todos esses que estão atravancando o meu caminho Elas passarão meu passarinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Seguindo com o projeto de Travessia, gosto muito do projeto do Tiago Pereira, a música portuguesa a gostar dela própria. E num dos vídeos, conheci a Adele, que cantava lindas canções, e uma das canções tocou uma mais, que é Cantiga Sem Nome. Então, fiz-lhe, dê-lhe também, uma roupinha nova. E num dos vídeos, conheci a Adele, que cantava lindas canções, e uma das canções, e uma das canções. Não cantou por bem cantar, nem por boa cantadeira, só cantou por ler apenas aquela murmuradeira. Aquela murmuradeira, aquela da minha porta, meta-se na sua vida, que a minha nada lhe importa. Amém. 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 Gostava de dizer especialmente obrigado ao Bugha, porque o Bugha foi das primeiras pessoas que me disseram Olha, a música é por aqui. E eu lá fui pela música. Estar aqui hoje também é por causa do Bugha. Fui nada, mas eu vim trabalhar. Exatamente. Amém. Então, esta música que fomos tocar, eu que escrevi, também é daquelas das danças. É tipo uma valsa lenta. Também é pequenina, mas é lenta acima de tudo. Eu pensava que era mazurka. É tipo uma valsa, não é? É uma valsa lenta. Mas não é uma valsa. É uma dança mais apaixonada naquele circuito de danças. É muito bonito. Dança-se juntinho. Muito bonito. E nós nos conhecemos na Escola Superior, porque estivemos no mesmo curso. E começámos a tocar juntos por causa de danças de la vida. Exatamente. Foi isso. Eu pensava que era por causa de outras coisas da amizade, não é? Mas... Não, primeiro é que... Sim, a primeira coisa que tocámos foi... A primeira coisa que tocámos foram as danças. Eu comecei a escrever naquela altura. E estávamos a experimentar as composições um do outro, a ver se soa bem, se soa mal. E depois desenvolveram outras coisas. Depois deixámos-nos disso e tocámos só, não é? Deixámos de pensar se soa bem ou mal. E ficámos só a pensar. É isso. Pronto. Sugestões aceitam-se. Se não gostam da... Olha, aquela sétima ali não sobra. E é isso, Amém. 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 Não está ali. Está em lado nenhum neste momento. Está na vossa mesa. Vai estar na vossa cabeça. Vai. Pois. Então, esta música que se segue é do José Afonso. E... E é isso. Decidiu que queria cantar esta música. E nesta eu também canto. É isso. 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 A fecha certeira e os rios que vão para o mar Na noite que cego o dia, na noite que cego o dia Lá dormo o meu amigo de pé E o seu perfil anuncia naquela parede fria Uma canção de alegria, não vem e vem de maré Por trás daquela janela, por trás daquela janela Passamos o meu amigo e irmão Não pôs cravos na janela, por trás daquela janela Nem se houve nenhuma estrela, por trás daquela... Não pôs cravos na janela, por trás daquela janela Taia É isso. É uma canção do Zeca sobre um amigo dele que estava preso. E no país da Catarina, na Vila-Russia, estão a acontecer coisas muito chatas. Chatas para dizer uma palavra simbática. E é isso. Era fixe que não estivesse a acontecer. E a música do Zeca lembra-nos que era fixe que aquilo não estivesse a acontecer. Sim, lembra a situação que está a acontecer neste momento lá. E o que aconteceu cá antes de 1974, muitos anos, acho que estava a acontecer isso. Muita gente presa e o que está a acontecer lá agora, então, é a cantar e sentir isto. Não estou a sentir isto na pele porque estou aqui e ninguém me vai pôr na jaula durante seis anos por passar a rua. É o que está a acontecer absurdo. Mas é muito sentido agora, quando eu estou a cantar, estou a sentir exatamente o que as pessoas sentiam nos anos 70 e antes. Agora vamos tocar uma estreia. Já estava a dizer que muitas composições que faço, faço sendo uma imagem. E essa é uma valsa, por acaso também vai às danças, já vai misturar essas coisas todas. Então essa é uma valsinha, mas é uma valsinha muito leve, muito aérea, também com pétalas, pétalas de rosa. Porque quando eu estava a escrever as danças, não sei como fazes o João, eu quando escrevo as danças, escrevo-as dançando. Eu acho. Não? Sim. Sim. Aí fica, ah, agora vou escrever uma valsa. E pensas assim, vais fazer assim. Um, dois, três, não. Ah, ok. Então... Pode-se nascer uma melodia. E com essa composição, não nasceu a primeira melodia, nasceu uma frase que é... Um, dois, três, um... Pétalas de rosa, 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 pétalas de Amém. 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 Estamos a três cantigos do fim. Um, duas. Carinho, não é? Carinho. Essa já é a do Baú. É uma canção muito tranquila e tem um refrão muito simples. Se quiserem cantarular connosco, eu fico muito feliz. Porque imagino que vocês também, cantar é sempre tão bom. Às vezes sinto aquela saudade de cantar no coro. Quando estava na escola, cantava no coro. Era muito bom. Estar ainda, hoje estava a comentar ao João, que estar no meio de um som e sentir esta partezinha pequenina daquele som todo, de várias vozes, é muito mágico. Por isso, se quiserem fazer magia, depois vou dizer onde é. Não é muito complicado. 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 Carinho, dizes-me que tanto carinho que te dou. De manso Abraçando o ar Onde já não estás Não fique sem jeito nem sem graça O meu carinho é de graça Sim Sabes Todo mundo sentirá Leve E esta parte Vou cantar outra vez Sabes Todo mundo sentirá Leve Se quiser Sabes Todo mundo sentirá Leve E mais uma vez Sabes Todo mundo sentirá Leve Eu quero partilhar Meu mundo Eu quero partilhar Sabes Todo mundo sentirá Todo mundo sentirá Eu quero partilhar E vamos voltar Tampi A CIDADE NO BRASIL 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 Rá não se pode, pois não se pode, pois não se pode, pois não se pode. Obrigada. Muito obrigada. Esta canção estará no nosso próximo disco, que está quase sem. Que terá uma produção e é gravado em quarteto, com baterias do músico brasileiro muito incrível, António Loureiro. E tem várias gravações e algumas participações de outros músicos e back vocals e produções e outras coisas. Por isso, tem tudo que tem direito, tudo, tudo que tem direito. Estou muito feliz que está a chegar ao fim do trabalho, que é muito trabalho. Por isso, se quiserem depois saber das nossas novidades, podem deixar os vossos e-mails e eu vou criar uma newsletter e uma vez por mês vou enviar novidades. Vou tentar fazer isso. Mas queria muito fazer isso, porque tem material, tem tanta coisa para mostrar e já é bem gravada. E estamos a chegar ao fim. Quero agradecer muito ao João, companheiro assim, companheiro de tudo. Do coração, obrigada. Obrigada. Quero agradecer muito também ao espaço. Quero agradecer ao Buga pelo contacto, pela conversa toda, material, não material, coisa toda incrível, impecável. Quero agradecer muitíssimo ao espaço tão acolhedor. Fomos muito bem recebidos, estamos a sentir-nos muito bem. É muito bom, muito bom também tocar ao vivo e poder estar aqui convosco. Muito obrigada por terem vindo, porque sem vocês, claramente, não seria a mesma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. E vamos terminar, vou só dar uma oportunidade, com um tema também novo. Esta é a segunda vez. Esta é a segunda vez que vamos tocar. É um tema sobre o que é. Quero tentar. Eu não faço ideia sobre o que é. Posso inventar. O tema chama-se Traje que não me serve mais. Eu não sei se é sobre Coimbra. Aqueles cabem tem uns trajes também. Não era a ideia. Não é a ideia. Pronto, eu não sei sobre o que é, Catarina. Mas eu escrevi este tema depois de conversar contigo. Ah, foi? Foi. Mas porquê que foi? Nós estivemos a falar que naquelas viagens, quando a gente vai a algum sítio, logo das viagens, dá para conversar. Eu por isso adoro as viagens porque dá finalmente para conversar com pessoas. Sobre queixinhas. Estivemos a falar, e eu reconheço que o tamanho é fácil, toda a gente faz. Ai, 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 isso é aquele tamale. Pois, na verdade está tudo incrível. Está tudo muito bom. E se pensarmos, não é? Que coisa tão boa. Temos dois braços, temos duas pernas. Temos saúde. Temos pensamentos na cabeça. Estamos a viver num país onde não te apanham na rua e não levam sei lá onde. E isso tudo é um paraíso. É uma perspectiva, não é? É uma perspectiva, sim. Claro que vamos queixar, não é? Claro. Há sempre coisas para queixar, não é? Há sempre coisas para queixar, não é? Há sempre coisas para queixar que não acabam nunca mais. Mas é bom, de vez em quando, lembrar-se que isto está tudo tão bom. Então, essa canção eu escrevi com esta ideia, depois de conversar com o João sobre essas coisas. E traz que não me serve mais é que, às vezes, pode-se tornar um hábito queixar-se. Não? Ali é que está. Ali é que está. Ali é que está. Então, por isso, estou a dizer traje que não me serve mais. Se repararmos que, olha, estou a queixar muito. Tirar este traje fica ali. Alguros, não me serve mais. Agora ficou ali. Agora tenho um outro. Ok. Segunda estreia. E é o nosso último tema. Positivo. Com boa mensagem. Para irem para casa com boa mensagem. A ver se não esqueço a letra então. Deixo a noite e o dia de ontem para trás. Vejo a minha sombra queixar-se de vidas passadas. Abandone esse traje que não me serve mais. Que leveza. Emdefinei agora. Com boa mensagem. Caj Caleb? Com boa sen하 прост chills. Sombras de vidas passadas Que não me servem mais Solto o grito Sombras de vidas passadas Sombras de vidas passadas A minha sombra queixar-se de vidas passadas Abandonesse atrás Que não me servem mais Solto o grito De leveza Solto o grito De leveza Solto o grito 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 Solto o grito